Será que o sentimento de culpa e a depressão são características comuns para as pessoas que cometem o suicídio? O sentimento de culpa é um sintoma típico da depressão, o que significa dos vários motivos que podem levar alguém a cometer o suicídio, como doenças do fórum mental, nomeadamente depressão. A dependência de droga, assim como a esquizofrenia, a depressão é a doença que mais se destaca. Até muitos investigadores consideram a depressão como a doença do suicídio. Para dizer o que? Todo estado depressivo pode levar alguém a cometer o suicídio. Pode. Mas nem todo comportamento do suicídio é motivado pela depressão. Mas, das várias doenças, dos vários motivos, a depressão é a doença que mais se destaca em comportamento do suicídio. 50% do suicídio, os pacientes que cometeram este ato, daquilo que são as pesquisas psicológicas, através de autópsias psicológicas, que revelam que, na última semana, ela apresentava episódios depressivos. Então, uma estatística muito elevada. E agora, qual é o problema? É que, do ponto de vista dos serviços de saúde mental, nosso contexto, poucos desconhecem os nossos trabalhos. Mesmo se vermos os centros que existem, um ou dois que há serviços de saúde mental, vai aquele preconceito social de que psicólogo é para maluco. Eu não posso ir ao psicólogo porque estou bem, não estou maluco. Então, esse estigma que eles têm, esses mitos, passa a ser um fator impeditivo. Então, se alguém já está com um sentimento de culpa, é porque há um peso nele. Para além do sentimento de culpa, a pessoa deprimida apresenta irritabilidade. Ela apresenta uma visão negativa de si mesma e do mundo. Então, se a pessoa tem uma visão negativa de si e do mundo, significa que ela pode apresentar esse comportamento de hostilidade. Então, tendo esse comportamento de hostilidade, porque ela acredita que já não tem valor, acredita que já não tem nada para contribuir nesta sociedade, e que seria melhor morrer para que os outros ficassem melhor. Então, a crença e a ideia dominante que este mesmo indivíduo vai apresentar e de pôr fim à sua própria vida, porque ela acredita que a morte será a solução dos seus problemas.